Veja nesta edição, companhias aéreas devem divulgar percentual de atrasos e cancelamentos de voos. Cartão Nacional vai sistematizar atendimento prestado pelo SUS em todo o país. Estação de passageiro de ônibus rápido é instalada em Belém. Medicamento que combate câncer de mama será distribuído gratuitamente. O hospital realiza exames gratuitos para diagnóstico da hepatite C. Os cuidados na prática de exercícios físicos durante a gravidez. Depois das férias, chega a hora de quitar as dívidas. E conheça melhor a rotina de quem trabalha como padeiro. Nazaré Notícias desta terça-feira, 24 de julho, já está no ar. Hoje o Nazaré Notícias destaca mais uma medida a ser implantada pelas companhias aéreas. Todas as empresas de transporte regular de passageiros devem divulgar os percentuais de atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais que comercializam. Isso deverá ser feito no momento da venda da passagem. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Aviação Civil. A determinação consta da resolução número 218 barra 2012 da Agência Nacional de Aviação Civil. Pela norma, as companhias aéreas são responsáveis pela informação sobre o voo. Para os consumidores e tentar arrumar um meio de informar o consumidor quando houver atraso. O objetivo da resolução é aumentar a transparência da relação de consumo entre a empresa e o passageiro, que agora terá mais informações sobre o serviço oferecido e sobre o número de atrasos e cancelamentos de voo antes de comprar o bilhete. E quem será responsável pela fiscalização dessa relação é o PROCON. Nós vamos ficar fiscalizando se realmente as empresas estão cumprindo isso, se elas estão passando essas informações. Nós temos verificado através dos sites. Se as empresas descumprirem a resolução, sofrerão punições. Existe uma multa através da ANAC e também uma autuação através do PROCON, onde também elas serão multadas por descumprimento. Continua o impasse entre governo e professores das universidades federais. A reunião em Brasília entre professores universitários e representantes do governo federal, mais uma vez, não levou a um consenso. Uma nova reunião está prevista para ocorrer amanhã. Os professores da Universidade Federal do Pará também decidiram, por unanimidade, rejeitar a proposta do governo e vão manter a greve. Em assembleia, eles resolveram não acatar a proposta que dava reajuste de 40% a 45%. A Associação dos Docentes da UFPA defende uma carreira única em 13 níveis para todos os professores, com variação de acordo com os níveis de progressão. Das 59 universidades federais do país, apenas duas não aderiram à greve. A maioria dos 38 institutos federais de educação também está com atividades paralisadas. O Cartão Nacional de Saúde, ou Cartão do SUS, é pessoal e identifica o usuário. O objetivo do documento é sistematizar o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde em todo o país. O Cartão Saúde SUS começou a ser emitido em janeiro deste ano. O Cartão SUS é uma nova ferramenta criada pelo Ministério da Saúde para facilitar o atendimento do cliente no sistema. O documento pode ser emitido em unidades de saúde e será exigido para o atendimento em qualquer procedimento de alta ou média complexidade, como consultas especializadas e cirurgias. É para o próprio SUS saber quem está sendo atendido e quais são os serviços prestados para aquele cliente, aquele paciente. Na unidade de saúde do bairro do Guamá, em Belém, o cartão pode ser emitido todas as sextas-feiras. E grávidas podem efetuar seu cadastro em qualquer dia da semana. Todo cidadão agora se faz necessário que tenha o cartão SUS e é necessário o RG, o comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, dependendo da situação. E ainda sobre saúde, o SUS oferece agora um dos medicamentos mais importantes no combate ao câncer de mama. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de Mama, lançado no ano passado. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Guimarães. Marcos, para oferecer o medicamento à população, o Ministério da Saúde deverá investir cerca de R$ 130 milhões por ano. A expectativa é de que o novo medicamento beneficie 20% das mulheres com câncer de mama em estágio inicial e em estágio avançado. Além disso, o novo medicamento deverá reduzir em até 22% os riscos de morte e também reduzir as chances do câncer voltar. O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo inteiro e o mais frequente entre as mulheres, com cerca de 1 milhão de novos casos por ano. Além disso, a doença mata cerca de 500 mil pessoas por ano em todo o mundo. A partir da publicação no Diário Oficial da União nesta semana, o Sistema Único de Saúde tem 180 dias para oferecer o medicamento à população brasileira. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A minha dica de hoje é que nessa estação mais quente do ano, que a gente tenha atenção com os nossos alimentos. Não podemos esquecer dos alimentos saudáveis, como verduras, vegetais, leguminosas, principalmente, visando o nosso olho, alimentos que contenham vitamina A, beta-caroteno, como cenoura, beterraba. Além de vegetais folhosos verdes, que contêm a luteína, que é uma substância muito importante na proteção da nossa retina contra os raios nocivos ultravioleta. Metade dos tribunais não publicou os salários dos servidores e magistrados de forma individualizada na internet. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que apenas 46 dos 90 tribunais brasileiros publicaram em seus sites os rendimentos. O prazo dado pelo próprio CNJ terminou à meia-noite da última sexta-feira. Entre os tribunais superiores, apenas o Superior Tribunal Militar não divulgou os salários. E entre os tribunais de justiça dos estados, apenas 17 dos 27 haviam obedecido ao prazo. Ainda faltavam publicar os salários dos TJs do Acre, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Já estão sendo instaladas as estações de passageiros do ônibus rápido em Belém. Serão oito estações na Avenida Almirante Barroso. As obras do BRT devem ser concluídas entre setembro e outubro deste ano. Quem transita pela Almirante Barroso já pode ver a primeira estação do BRT sendo instalada. Ao longo do trecho, desde o início de Coracê até São Braz, são 23 estações, sendo que 15 ao longo da Augusto Montenegro e oito ao longo da Almirante Barroso. Quando nós falamos em oito, nós estamos na verdade falando em 16, porque uma corresponde a um conjunto de dois, sendo que uma para cada lado do canteiro central que fazem a ida e vinda dos ônibus articulados. Então, na verdade, nós temos oito pares ao longo da Almirante Barroso e 15 pares ao longo da Augusto Montenegro. O projeto de ônibus rápido visa atender a população, dando mais rapidez ao deslocamento. O BRT, a princípio, nos primeiros trechos da Almirante Barroso e Augusto Montenegro, passando pelo entroncamento, vai funcionar como uma linha troncal, recebendo as linhas alimentadoras nas transversais, com ônibus articulados e, posteriormente, bi-articulados, levando rapidez no transporte coletivo. Na primeira etapa do BRT, o transporte rápido sairá de Coraci, indo pelo Augusto Montenegro e Almirante Barroso até São Braz e fazendo o mesmo percurso de volta. O transporte funcionará como um metrô, um transporte contínuo para dar mais rapidez à locomoção das pessoas. A conclusão das obras está prevista para setembro ou outubro deste ano. A população vai poder desfrutar dessa ação experimental a partir da conclusão das obras físicas e da chegada dos ônibus. E as linhas normais vão continuar circulando, mas elas também vão começar a entrar numa fase experimental. A companhia de trânsito está estudando, nós estamos estudando enquanto prefeitura, como que essa operação vai realmente acontecer e como que vai beneficiar o máximo a população. O Hospital João de Barros Barreto, em parceria com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, está realizando, a partir de hoje, exames gratuitos para diagnósticos rápidos de hepatite C. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes. No próximo sábado, dia 28 de julho, é a data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde como o Dia Mundial de Combate às Hepatites. Aqui em Belém, no hall do Hospital Universitário João de Barros Barreto, a população poderá ter acesso, durante toda esta semana, ao teste rápido para o diagnóstico. A gente conversa agora com o médico Eduardo Leitão, que é diretor do hospital. Dr. Eduardo, como é que funciona o teste e quem pode ter acesso? Como é que está funcionando a organização desta semana? Todas as pessoas, sobretudo acima de 30 anos, podem se dirigir ao Hospital Baixo Barreto e está com essa ação em parceria com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, desde ontem até sexta-feira, pela manhã e à tarde, para a realização do teste rápido. Leva de 15 a 20 minutos para se obter o resultado. Uma vez positivo, esta pessoa se submeterá a um outro teste confirmatório e, a partir daí, será disponibilizado para ela o tratamento completo da hepatite. Certo. Agora, doutor, existem vários tipos de hepatite. O senhor poderia explicar rapidamente quais são as consequências e as causas dessa doença? Está sendo focada a hepatite C por ser ela a hepatite que provoca como complicação a cirrose e, consequentemente, leva o paciente a ter indicação para transplante de fígado. As causas são perfeitamente evitáveis, o uso de instrumentos, sobretudo das manicures, etc., alicates, pinças, tesouras, etc., não esterilizados e também pessoas que sofreram transfusão antes de 1992 são exatamente o sítio principal, o foco principal de triagem da hepatite C, sobretudo. Além do mais, já existem curas. Existe um tratamento muito eficiente que dá uma margem de cura muito importante, de 60% a 90%, e que, portanto, as pessoas não devem sequer temer mais a realização do teste. É preciso realizá-los no Hospital Barros Barreto, que é um hospital universitário, portanto, de assistência, ensino e pesquisa e, portanto, nós estamos disponibilizando esses testes rápidos para a população. Certo. Agora, quantos testes vocês esperam realizar durante toda essa semana? E como ele é feito? É a coleta de sangue? Como é que ele é executado? Uma gotinha de sangue é suficiente para a realização do teste. Está sendo previsto, nesta semana, em torno de 3 mil testes aqui no Hospital Barros Barreto. E a campanha vai até a próxima sexta-feira? Em que horário? Feira, pela manhã e à tarde, até às 17 horas. Está certo. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados na prática de exercícios físicos durante a gravidez. Depois das férias, chega a hora de quitar dívidas. Reconheça melhor a rotina de quem trabalha como padeiro. O padre Barnabita Francisco Chaga dos Santos da Silva foi eleito ontem o novo superior-geral da congregação para o período de 2012 a 2018. Nascido em Irituia, no Pará, ele é o primeiro brasileiro eleito para o cargo. O padre Silva, como é mais conhecido, viveu muitos anos na comunidade Barnabita da Basílica Santuário, em Belém. Ele vai substituir o padre italiano Giovanni Villa, que permaneceu à frente da congregação durante 12 anos. Um dos temas mais discutidos em relação à gravidez é a prática de exercícios físicos. A mulher grávida necessita de cuidados especiais durante este período e isto se aplica também às atividades físicas. A resposta a esta pergunta vai depender de quanto tempo a mulher já vinha praticando suas atividades físicas regularmente antes da gravidez. Desde que a futura mãe esteja acostumada com algum tipo de atividade física ou exercício. Não há razão para suspendê-lo na gravidez. Contudo, a grávida deve se certificar que seu estado de saúde esteja satisfatório, a fim de que não traga riscos à saúde e principalmente ao bebê. E este cuidado é levado a sério por esta futura mamãe, grávida de 8 meses, ansiosa pela chegada do João. O maior incentivador para que ela praticasse exercícios... O maior incentivador foi meu marido, porque ele já praticava, sempre foi praticando de atividade física, né? Então, quando eu descobri que estava grávida, ele primeiramente procurou a academia, já o programa de gestante, e me estimulou e me trouxe até a academia para fazer a hidrogestante. Nesta academia no centro de Belém, a procura pela hidrogestante é intensa. Apesar de poucas alunas neste mês de julho, mas a turma possui cerca de 100 praticantes. Numa gestação normal, o exercício é benéfico para que a mãe tenha o desenvolvimento fetal normal e para o suprimento de leite na amamentação. Porque ela vai ter uma mobilidade melhor, o sistema vascular dela vai estar funcionando melhor, sem problema de êxtase venosa e diminuindo assim a formação do edema. Alguns médicos citam a ocorrência bem menor de complicações pós-parto nas mulheres que seguiram um programa regular de exercício durante a gestação. O trabalho de parto fica muito facilitado nas mulheres que sempre fizeram algum tipo regular de esporte ou exercício, principalmente da musculatura abdominal. Na hidrogestante, são vários os benefícios. Na hidro a gente consegue trabalhar uma variedade enorme de movimentos, pela questão da diminuição do peso durante as atividades na água, e a gente trabalha bastante a questão de resistência. Então, na verdade, o foco na hidrogestante é a melhora do condicionamento físico no geral, e do sistema cardiovascular como um todo, que vai ajudar a gestante na recuperação pós-parto e durante o parto também, que é uma atividade intensa. A obstetra Ana Conceição explica qual o maior problema quando os gestantes que nunca fizeram qualquer tipo de atividade física resolvem fazê-lo. A paciente que nunca fez atividade física na vida, ela não deve iniciar essa atividade na gestação no primeiro trimestre. E ela deve iniciar com atividades que não tenham muito esforço e acompanhada de alguém para orientá-la. E a qualquer momento que ela sinta algum incômodo, ela deve parar. Deve-se entender que a gestação é uma condição que envolve cuidados especiais na prescrição de exercícios. Se ela apresentar algum incômodo, por exemplo, uma perda de sangue, ou um mal-estar, uma dor no baixo ventre, aí ela tem que dar uma pausa. Porque a atividade física, dependendo do tipo de gestação, ela pode prejudicar. Então, se tiver com algum incômodo, alguma sensação de dor, de mal-estar, é melhor parar. Os pré-selecionados na segunda chamada do ProUni tem até quinta-feira para comprovar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. Na semana passada, o MEC divulgou a lista de selecionados que pode ser consultada no site do programa. Em alguns cursos, os candidatos deverão participar de processo seletivo próprio da instituição. O critério de exigir ou não um novo processo de seleção cabe a cada instituição de ensino. Mais de 450 mil candidatos se inscreveram em todo o país. O número de cursos chega a 322. Faltando pouco menos de uma semana para acabar o mês de julho, chegou a hora de muitos veranistas retornarem das viagens e se prepararem para uma nova rotina. É o momento de quitar as dívidas feitas durante as férias. Praias, viagens, alimentos, hospedagens e muita diversão. O mês de julho, para muitos, é sinônimo de gastos necessários quando se fala em lazer. Porém, para o especialista em ciências econômicas da Universidade Federal do Pará, muito cuidado no acúmulo de dívidas. É claro que a gente sabe que o consumo é fascinante. Ele é fascinante e é prazeroso. As pessoas têm prazer em gastar dinheiro, em consumir. Isso as realiza, inclusive, como cidadãos, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista até político, do ponto de vista psicológico. A pessoa dizia, afinal de contas, eu trabalho pra quê? Trabalho pra ganhar dinheiro e poder gastar esse dinheiro com coisas que me dão satisfação. Sim, tudo bem, concordo. Porém, num certo limite. Nas ruas, o paraense demonstra controle nas dívidas, neste mês das férias. Claro. Como é que a senhora faz? Claro que a gente tem que economizar, né? Fazer essas economias, né? Conforme o salário que a gente ganha, conforme a sua renda mensal, né? Teve uma época que eu não controlava. Hoje eu controlo. Eu tento controlar. Como? Gastando sempre o necessário, não mais que isso. Para os descontrolados nas dívidas, dicas para se planejar neste segundo semestre. Primeiro, tem que ter educação. Educação financeira. Segundo, disciplina. Muita disciplina, muito rigor. Terceiro, prioridade. O que é mais prioritário? Se meter num hotel muito mais caro e depois não ter dinheiro para pagar o plano de saúde e atrasar? Pois bem, então a pessoa tem que ter cuidado nesse sentido. Estabelecer prioridade, planejar, pesquisar, gastar as coisas com uma certa parcimônia, com uma certa cautela. Mas por que o brasileiro tem a fama de gastar além da conta? É porque as necessidades de comprar, de consumir, elas tendem para mais infinito. Elas não têm limite. Você que vai ter que botar o limite. Não interessa. Existem pessoas que ganham 15, 20, 30 mil por mês e quanto mais ganham, mais devem. Por uma razão simples. Quem ganha um salário mínimo e meio, ninguém vai dar a essa pessoa um crédito de 400 mil reais ou de 50 mil. Mas para quem ganha 20 mil, abre esse crédito até de 60, 80 mil reais. O limite do crédito nos cartões, nos cheques especiais, para uma pessoa que ganha 20 mil, pode chegar até 60 mil, 80 mil. E para uma pessoa que ganha 1.200, não. Ninguém vai fazer uma irresponsabilidade dessa. O IBAMA prendeu duas balsas carregadas com cerca de 850 metros cúbicos de madeira irregular no rio Curuatinga, no oeste do Pará. A madeira transportada em Tora tinha como destino final uma madeireira de Belém. No local, a carga receberia documentos fraudados que indicariam que o material de extração ilegal era regularizado. No Brasil, a madeira só pode ser extraída beneficiada e comercializada se apresentar documentos que comprovem o cumprimento das determinações do IBAMA. A ação ilegal foi flagrada durante fiscalização de afluentes do rio Amazonas. Essas operações também atuam em portos de estocagem de madeira. As embarcações apreendidas foram escoltadas pelo IBAMA e pela Polícia Militar até Santarém. Além de perder as embarcações, os responsáveis pelo transporte regular foram multados em R$ 255 mil. Uma profissão que exige muita disposição para acordar cedo. De origem suíça, a produção de pães exigem atenção e amor pelas receitas. Conheça melhor nesta reportagem como trabalha o padeiro. Um alimento indispensável. O nacionalmente conhecido como pão francês e regionalmente chamado de pão careca ou o pão massa fina, de chá e de hambúrguer. São fontes de carboidratos que estão todos os dias na mesa da maioria dos brasileiros. Nesta padaria em Belém, são produzidos diariamente cerca de 2 mil pães do tipo careca. Mas você sabe como é o trabalho do profissional que prepara esse alimento? O seu Francisco Alves é padeiro há 14 anos e ele vai explicar um pouco para a gente como é que funciona a rotina desse trabalho, dessa profissão. Seu Francisco, como é que é? O senhor chega aqui às 6 horas da manhã, como o senhor me falava. E aí, qual é a primeira tarefa do dia? Primeira tarefa, né? Dar bom dia primeiro para os colegas de trabalho, né? Primeira coisa. Aí vamos partir para a parte de bater a massa, né? O primeiro processamento é irmos lá para o depósito, pegar o trigo, aí para a capa amaceira, né? Fazer o processamento primeiro da massa, do massa grossa, né? Que se chama o pão francês. Aí daqui, como é o pão francês, primeiro vai para cima da mesa. Aí daqui, que vamos dividir a massa, né? Tudo aqui em rodas. Vamos para balanço, nós vamos pesar. Daqui vamos para divisora, né? Ela vai dividir aqui, só no peso. Aí daqui vamos para outro processamento, né? Que é a modeladora. Aqui que vai dividir os pães, rolar os pães, né? Aí vamos arrumar em umas telas, né? E já está feita a massa. Isso aqui é o pão baguete, né? O careco, que é chamado de pão francês. Seu Nildo está na profissão há 15 anos e atualmente cuida da produção de doces e salgados. Eu tinha a curiosidade de aprender um pouco, né? Saber como se fabricava os produtos, como era que fazia. E um dia eu tive essa oportunidade, né? E de lá para cá até hoje, graças a Deus, eu continuo no ramo. Meu pai sempre falava que eu gostava de comer muito pão, né? Ele falava, um dia desse eu vou te colocar numa padaria. Deus abençoou. Mas ele não foi ele que me colocou, né? Foi um vizinho meu que era padeiro. Aí me levou para uma padaria para me ajudar ele. Aí ele foi me ensinando, né? Olha, eu vou te ensinar como é que faz a massa, tá? Aí ele me ensinou tudinho. Graças a Deus estou aqui até hoje. Quem costuma fazer dietas para emagrecer, prefere evitar o consumo de pães. Mas para quem costuma consumir todos os dias, o pão. Não pode faltar. Pão com ovo, pão com presunto, entre outros recheios. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.